E aí galera, estou aqui pra mais um vídeo aqui no canal, galera E hoje eu tô aqui acompanhando o conhecimento do canal do Geek, galera E ele vai chegar aos 300 inscritos, né? Que tá quase chegando, né? Não chegou ainda Espero que chegue ainda hoje Aqui, ó Pra quem não conhece o canal do Geek, aqui ó Eu vou tá deixando na descrição do vídeo o link do canal dele, beleza? Aí, ele tem conteúdos bem legais também, ó Tem esses vídeos assim de... Eu esqueci como é que faz o nome dessas animação, ó Esse jeito, muito da hora E também ele tem vídeos de Minecraft de Jurassic World Ó, caramba Ó, se chegar, meus parabéns, viu? Aqui é todos os vídeos dele Muito da hora Vamos ver aqui o vídeo em alta dele aqui Em alta É esse daqui de Minecraft de Five Nights at Freddy's Aí o segundo é esse daqui, ó Mano, eu lembro quando esse vídeo tava sendo lançado Quando ele lançou esse vídeo Agora já tá com 2.800 visualizações Muito brabo, mano Parabéns, cara O canal tá crescendo rápido até, né? Esse aqui é o que? Um calango? Deixa eu ver o que é o espino dele Vamos ver aqui, ó Aqui, galera O canal dele, o vídeo Que tem... Aqui, ó, tá quase Tá quase Espero que chegue logo Mano Esse aqui é... Deixa eu ver Que dinossalense Não tô conseguindo ver Não sei, mas os vídeos dele também são muito da hora, pessoal Tipo assim, não é... Aqui, ó Aqui, ó Eu acho que é um cerata solo Não lembro Não sei Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Mano Vambora que a gente consegue Quer dizer Ele vai conseguir, né? O que que é isso aqui? É o Godzilla Gostou pra mais um vídeo Vê ele falar sobre o Damien Nessu Vambora lá Quase ninguém sabia o rosto do ator Que atuava no Godzilla Ele podia ser um cara qualquer coisa Ó, tá parecido Mas gravação Isso é muito tudo de boa E o filme que estava sendo feito pelo ator O filme que estava fazendo O filme do Godzilla Foi feito pelo ator Eu já vi a cara dele já Do ator do Godzilla Que fez o Godzilla Deixa eu ver Mas eu acho que tá Aqui Ele faz É só É Efeitos sonoros pra outros canais Ele divulga aqui Inclusive ele divulgou o meu hoje Aqui no meu canal Muito obrigado aí Geek Sua força Aqui, ó Comunidade Fala aí Geeks Tudo bem com vocês? Espero que sim Vamos dar uma ajudinha no canal Fora da extinção Né? Né? Como eu ia dizendo, né? Que no meu canal Fora da extinção Eita Calopsita E outros canais aqui, ó Seguem todos eles lá Aqui minha foticinha do canal Que tem um fundo vermelho Com um Eu esqueci como é que é o nome disso aqui É o gorro, né? Gorro de Papai Noel Que tá na hora de Natal Que já tá quase chegando o dia, né? Galera Do nosso incrível review Unboxing Que é um dinossauro bem conhecido Pra falar bem a verdade É um dinossauro bem conhecido Até Mas... É... Bom, ó... Aqui tá um negocinho aqui Que... A conversa que eu falei com ele, né? Eu falei isso aqui Eu falei o mano Por ter me divulgado, né? Essas coisas assim Aí, ó... Pessoal Só esperar aqui, ó Dá 299 Dá 299 Dá 299 Só mais 1 inscrito Pra ele chegar a 300 inscritos Falta 3... Meu Deus Eu tô bugando tudo aqui, galera Galera Tem que ficar vindo aqui toda hora Pra ver se, ó Nessa... Nessa rodelinha aqui, ó Pra ver se vai dar... Sabe? Ó Recarregou Vai recarregar a página aqui de novo Tá recarregando Cara! Ele chegou a 300 Geek, parabéns, mano! Chegou a 300, cara Parabéns! Parabéns, mano! Parabéns! Chegou a 300 inscritos Tipo assim... Nossa! Cresceu bem rápido até O número de inscritos Cara! Não tava esperando isso não, mano! Parabéns! Caraca, véi! Cresceu muito rápido! Parabéns, Geek! Parabéns mesmo! Mano! Tá de parabéns, cara! Você merece, cara! Seu canal é uma obra de arte Que continue crescendo, viu, mano? Que continue crescendo Muito bom seu canal! Aprovo muito! Muito da hora, galera! Enquanto isso Nosso canal tá como? Com 1524 inscritos, né? E a partir aqui do meu canal Tamo com 1524 inscritos Espero que cresça mais, né? Galera, espero que você tenha gostado do vídeo Se gostou, deixe o like Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Pra você não perder mais nenhum vídeo aqui E, Geek, mais uma vez Parabéns pelos 300 inscritos Sempre dino Sempre imagino Adeus, falou e fui! Tchau, gente! Uou!